Tolerância zero contra crimes de abuso e exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. É a Operação Luz na Infância que chega à sexta fase. Nós vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro. Tiago Pimenta tem os detalhes pra gente sobre essa operação. Tiago, bom dia. Bom dia, Renata. A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem participação das polícias civis de 12 estados, além de agências de aplicação da Lei da Colômbia, dos Estados Unidos, do Paraguai e do Panamá. A gente vê agora imagens da atuação dos policiais. Essa é a sexta fase da Operação Luz na Infância que cumpre no Brasil e em mais quatro países 112 mandados de busca e apreensão de arquivos relacionados aos crimes de exploração sexual. Desde a primeira fase, em 2017, quase 600 pessoas já foram presas. No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo pode chegar a quatro anos de prisão. Se compartilhar o material, a pena varia de três a seis anos. E pode chegar a oito anos quando o criminoso produz peças dessa natureza. E aqui no Rio de Janeiro, tem Operação Conjunta da Polícia Federal com a PM para combater também abuso e exploração sexual infantil. Por aqui são cinco mandados de busca e apreensão em endereços de onde foram compartilhados conteúdos ilícitos. Renata. Tá certo, Tiago. Obrigada pelas suas informações.